André, seu direitista, você sabia que o Bolsonaro teve mais voto no Nordeste em 2022 do que em 2018? Sim, eu sabia disso e eu fiz vídeos comentando isso, tá? Então, algumas pessoas comentaram... E, ô Luan, muito interessante essa tua pergunta, eu já fiz vídeo, já fiz corte sobre isso, tá? Já falei sobre isso nas lives. E eu falei pra galera, cara, o... É muito fácil, né, cara, o pessoal colocar a culpa no Norte, no Nordeste do país ou algo do tipo, nas regiões mais pobres do país, né? E fala assim, não, a culpa é do Nordeste, a culpa é daquela galera, a culpa é dessa galera. Porque isso é natural, cara, o ser humano é natural, o comportamento natural do ser humano. Quando acontece alguma coisa muito ruim, quando acontece uma catástrofe, acontece algo muito ruim, a gente tenta achar um culpado, irmão. A gente tenta achar um culpado. Meu filho roubou de ano na escola. O culpado é o professor, o culpado é o videogame, o culpado é a novela, o culpado é não sei o quê. Nunca o culpado são as pessoas que deveriam se preocupar com aquilo, né? Que nesse caso seriam os pais, sei lá, né? E isso é uma coisa que eu comentei no outro álbum. Eu falei, galera, o Norte e o Nordeste do país deram muito apoio pra Lulinha, pra Papai Lula, pra ganhar uma bolsa esmola ou algo do tipo. Sim, com certeza absoluta, mas eu mostrei os números pra vocês. Eu não tenho os números prontos agora, porque eu não preparei nada disso. Mas o Nordeste do Brasil teve mais votos em 2022 no Bolsonaro do que teve em 2018. Então, tipo assim, se alguém deu a vitória pro Lula, foi, ao meu ver, os isentões. Foi aquela galera que falou, os dois são a mesma coisa. Eu vejo que são mais culpados aquelas pessoas que estavam ali pregando que os dois eram a mesma coisa, que nem um nem outro. E, galera, nunca vai existir. É por isso que eu sou anarcocapitalista. Eu sou anarcocapitalista. Eu gostaria que existisse uma sociedade de leis privadas. Olha só, o Rio Grande do Sul vai ser do Bolsonaro. O Paraná vai ser não sei de quem. E o Nordeste vai ser do Lula. Não sei. Então, tipo assim, os estados, em última análise, né, o que eu quero fazer deveria ser a regra, entendeu? Eu quero pagar imposto, por exemplo. Eu quero pagar imposto pro Bolsonaro. E a minha esposa quer pagar imposto pro Lula. Show de bola, não tem problema. Sabe, numa sociedade anarcocapitalista, numa sociedade de leis privadas, isso seria possível. Quando eu fosse pro SUS do Bolsonaro, eu teria um atendimento. Quando ela fosse pro SUS do Lula, ela teria outro atendimento. Você tá entendendo? Uma sociedade de leis privadas, assim, um exemplo que não é um exemplo muito bom, mas é um exemplo que dá pra gente utilizar aqui, é uma questão de um condomínio fechado. Condomínios fechados são, olha só, tem uma área de terra, uma propriedade privada, uma empresa pegou aquela propriedade privada, ela fez rua, ela fez esgoto, ela bota energia, ela faz tudo aquilo. Ela vende os terrenos. E aí, quando você compra um terreno num condomínio fechado, tem uma série de regras. Ó, o mínimo de casa construída aqui tem que ser de 400 metros, ou de 200 metros, ou de 100 metros, ou de N metros. Não pode ter muro, não pode ter grade, não pode ter isso, sabe, pra fazer um... Aqui na minha cidade tem um condomínio fechado chamado Condomínio Horizon. Pesquise na internet, Estância Velha é Condomínio Horizon. Cara, é um negócio, assim, que eu fui lá esses dias, porque eu tava passando lá pelas ruas, e eu estacionei lá em cima, né, e, cara, fiquei olhando e falei, cara, que país é esse? É um outro lugar isso. É um outro lugar, porque não tem muro às casas, o mínimo de casa construída é de 400 metros, que é literalmente mais do que 4 apartamentos desse que eu moro hoje, entendeu? Então, é uma pequena sociedade de leis privadas. Claro que, em última análise, não seria um exemplo perfeito, porque não teria uma questão tributária diferente, né, mas vocês entenderam, né, isso seria uma sociedade de leis privadas. Ah, André, eu quero ir pra um lugar onde não tem essa regra X, não tem a regra Y, não sei o que lá. Beleza, você vai. E é isso que eu comento pra vocês, né, tipo assim, por exemplo, se Lula ou Bolsonaro, o Lula ganhou, beleza, com 50,1% dos votos, aí 49% da população ficou brava com o resto da população e ficou brava com o resultado. Numa sociedade de leis privadas isso não existiria, porque você poderia escolher o Lula ou poderia escolher o Bolsonaro e já era. Você faria o seu pagamento de impostos ou a sua contribuição do jeito que você quiser, ou você poderia ir pra um lugar onde não tem nem Lula e nem Bolsonaro, você poderia ir pro estado do MBL. Você tá entendendo? Então, tipo assim, foi isso que eu falei pra vocês. Cara, não dá pra gente colocar a culpa no Nordeste. É muito cômodo pra nós, né, que temos aqui que moramos no estado onde o IDH é um pouco maior, onde a média mensal, onde tem mais pessoas trabalhando e produzindo do que pessoas com bolsa família. É muito cômodo pra gente, aqui que mora mais pro sul do estado, eu moro no Rio Grande do Sul, mas é muito cômodo pros estados que deram a vitória pro Bolsonaro culpar os estados que deram a vitória pro Lula. Mas, galera, tem aqui no meu prédio, onde eu moro hoje, dia 25 de fevereiro de 2024, no prédio onde eu moro, tem carro de mais de meio milhão de reais, eu não estou brincando com o adesivinho da foice do martelo atrás, com carro de mais de meio milhão de reais. Aqui no Rio Grande do Sul, tu chuta uma árvore e cai um monte de comunista. Olhem aí, olhem aí se não é vergonhoso a quantidade de pessoas que votaram no Lula e no Bolsonaro. Tem muito funcionalismo público aqui dentro do Brasil. Eu conheço professores aposentados aqui no estado que ganham mais de 11 mil reais por mês do estado. Tu acha que esses professores votaram no Lula ou votaram no Bolsonaro? Fica essa dúvida então, tá? Então, pessoal, parem de culpar aí o Norte, o Nordeste ou qualquer estado que seja, entendeu? Eu vejo que aqueles isentões têm uma culpa muito mais pesada do que essa galera que já ia votar, que já é um curral eleitoral do Lula, já é um curral eleitoral do PT. E é uma coisa que eu me divirto muito, né? Tem vários canais que fazem isso, mas tem um canal aqui chamado Aldo Borges, é isso? O Aldo Borges, cara, esse canal aqui é muito interessante, tá? Esse canal aqui ele faz várias séries no canal dele... Dele? Dele. Já tô achando... Ó, pronome neutro aí, ó. Pronome neutro ele tá na minha cabeça. O canal dele aqui, é muito interessante esse canal porque ele faz vários compilados de nordestinos arrependidos. Tem uns ali que é fake e tudo mais, dá pra ver que é fake. Mas tem, cara, tem muita coisa legal no canal do cara aqui. É bem assim, feito em modo guerrilha, tá ligado? O cara não tem estúdio grande, não tem nada. Mas, cara, bem legal o canal do cara e mostra um pouco dessa realidade ali, dessa galera que tá reclamando, que se arrependeu de votar no Lula. Ao meu ver, não tem essa questão de ter arrependimento, não, cara. Votaram no Lula, quatro anos aí que a gente vai ter que ficar aí, ó, com mais impostos, com o Estado aumentando. Mas o que me deixa um pouco mais chateado com isso é que quando o Estado aumenta 1%, pra ele voltar a reduzir 1% o tamanho dele é muito demorado. Pra ele crescer 1%, 2%, 5% é muito rápido. Pra ele voltar 1%, 2%, 3%, 4%, 5% demora vários e vários e vários anos a mais. Então, tipo, qualquer crescimento que o Estado tiver agora durante o governo Lula, como, por exemplo, em 2023, ano passado, quando ele contratou mais de 600 mil funcionários públicos, cara, são mais de 600 mil votos pra ele. E não são só 600 mil votos. Provavelmente esse funcionário público que entrou na parasitagem estatal, ele tem um cônjuge, ele tem uma esposa ou um esposo, né, um marido, né, e ele daqui a pouco tem filhos, né. Tu acha que vai pender pra qual lado essa balança? Então ele simplesmente botou mais de 1 milhão de votos ali no bolso dele e já vai, né. Quem tem a máquina pública, quem está no poder, geralmente tem esse peso, né, tem esse poder de poder fazer esse tipo de coisa, né. Bolsonaro tentou diminuir um pouquinho o Estado, demitiu um funcionário público, não contratou mais, não cresceu mais o Estado. Obviamente ele deveria ser expelido pelo sistema parasitário que existe hoje dentro do Brasil, infelizmente. Bora lá, bora lá, bora continuar live aí, bora lá. Bora lá. Bora lá.